A gente tem aqui uma decisão para tomar, a gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de Moloque ou nós vamos entregar essa nação. Irmãos, pelas crianças, Deus levantou um homem corajoso por elas, eu não aguentava mais andar pelo Brasil e gritar, não aguentava mais pedir, orem, orem, alguém tenha que se levantar e quem teve a coragem de se dispor e se levantar contra todos os ataques às crianças, a ideologia de gênero, o abono, a pedofilia, o assassinato, a violência, foi um homem que era o improvável ser eleito presidente da república, mas Deus tinha pressa. Deus não suportava mais o clamor das crianças, as crianças gritavam, havia choro e gemido nas florestas, havia grito nas cidades, Deus se levantou no trono e ouviu o grito das crianças no Brasil, isso aqui não é discurso político, isso aqui é fala de uma pastora que há 40 anos se arrasta pelo Brasil para pedir a igreja para salvar a criança. Bolsonaro teve a coragem, irmãos, dia 22 de outubro, ou a gente setencia a todas as crianças no Brasil a morte e a morte espiritual também, porque a ideologia de gênero é morte, a ideologia de gênero é sacrifício de criança, confundir criança, é assassinar crianças, ou a gente se levanta, irmãos, como igreja. Ah, mas eu sou crente, religião não combina com política, pastores, a guerra é outra, não é política, é espiritual. E Deus me traz na igreja fama, nessa noite, Celina disse que foi profético para ela, não foi, amiga, é profético para mim porque eu sei que essa igreja é apaixonada por criança. Irmãos, pelas crianças, eu sei o que eu estou falando, o que eu vi 30 anos nos bastidores do poder, pelas crianças, irmãos, nós precisamos nos levantar, vocês têm que sair daqui hoje, pegar o WhatsApp, todo mundo tem um parente fora, Goiás já deu uma, Goiás com certeza já deu e vai dar uma votação expressa ao presidente Bolsonaro, mas o papel de vocês não se limita a Goiás, falem com os parentes fora de Goiás, falem com todo mundo, irmãos, orem, se vocês acham que eu estou exagerando, vão para casa hoje, orem, pede a Deus para revelar no seu coração, é guerra, que Deus tenha piedade do meu presidente, que Deus cubra ele com seu mando o tempo todo, vocês não tem ideia do tamanho dos ataques, vocês estão vendo essa mulher?